Oi, minha gente! Estamos começando o vlog do dia de hoje, aniversário de mamãe! Vocês vão acompanhar tudo, eu acabei de fazer a maquiagem dela, né, mãe? Isso! Fiz a maquiagem, então fiquem aí pra acompanhar tudo, olha a bagunça! Bagunça boa! Então tá, se vocês quiserem ver como que vai ser o aniversário de mamãe, continua assistindo o vídeo, né, mãe? Isso mesmo! Oi, gente! Tudo bom? Oi, gente! Tudo bom? Minha gente, já estamos na rua. Onde estamos, mamãe? Gente, é no meu lugar preferido. Todos são preferidos. Esse aqui é o muito preferido, que é a Ross Dress for Less. Você encontra ponta de estoque de grifes maravilhosas e os preços são inacreditáveis. Mamãe fazendo propaganda. Mamãe adora fazer propaganda. Ah, é verdade! Fala! Onde? Sim, a Ross Dress vai encontrar qualquer coisa para um grande prédio. Onde é a Casa do Médico? Onde é a Casa do Médico? Gente, assim, essa loja, aquela coisa, né? Olha só que legal essa necessaire Love Me! Quanto tá isso daqui? Tá custando 11 dólares. Tem da Calvin Klein, olha, 13 dólares uma necessaire assim da Calvin Klein. Ela tem um zíper aqui. O que mais tem da Tome? Essa daqui. Reduzir o preço tá 8 dólares. Porque ninguém quer reduz o preço pra ver se alguém compre, entendeu? O que mais que tem? O que você achou aí, mãe? Eu achei uma necessaire da Tome. Bem legal também. Quanto tá essa? Deixa eu ver aqui. 7,99. Tá reduzido, né? Bem bacana, né? Ninguém quis. Ninguém quis, imagina. Ninguém quis. Olha essa, eu adorei essa daqui. Não é muito legal essa? Eu amei, Stella & Max. Essa daqui custa 14 dólares. Eu amei essa daqui. Olha, mãe, essa. Ah, essa é linda, hein? É grande. 14 dólares. Essa aqui é uma marca conhecida, mas eu não tô identificando qual é. Essa marca não é conhecida. Pelo logotipo, não? Não, ela é Sasha. Olha só o que eu achei, gente. O shampoo pra lavar a crina do cavalo. Tá 4 dólares aqui. Tem o shampoo e o condicionador, tá, meu bem? Se você quiser. Eu nunca usei esse shampoo. Alguém já usou? Eu fico um pouco assim. Será que funciona mesmo? Porque, né? Tem várias opções, ó. Milhões de opções. De coisas para vocês. Eu nunca tinha visto esse shampoo e condicionador em lugar nenhum antes. Mamãe continua na saga da bolsa. Mamãe está procurando a bolsa. As bolsas são a minha paixão. Então, eu vou me deliciar aqui. Não sei se eu vou comprar alguma coisa, mas que eu vou me deliciar eu. Porque o dólar tá como, hein? Acho que 4 ou mais, né, gente? Então, não dá pra pensar, porque é aquele ditado que a gente já falou ontem. Quem converte não se diverte. Só que agora não é como antes. Não dá pra você deitar e rolar nas lojas aqui. É um pouco mais complicado. Você tem que racionalizar suas compras. Então, o que a gente faz? A gente deita e chora. Deita e chora. Acho que não tem outro jeito, né? Gente, sabe onde a gente tá agora? Fala aí, mamãe. A gente tá no Olive Garden, que é um restaurante italiano, que tem umas massas deliciosas e outros pratos também. Eu adoro vir aqui. Fazendo propaganda. Não é propaganda. Eu tô contando o que a gente tá fazendo, né? Todo mundo gosta de Olive Garden. Eu acho que não tem uma pessoa que vem pros Estados Unidos que não vai no Olive Garden, né? É verdade. Toda vez que eu venho pra cá... Aqui, ó. Olive Garden. Toda vez que eu venho pra cá, a gente tem uma, duas ou três ou quatro, cinco paradinhas aqui. Oi? Oi? O que você pediu pra comer? Eu vou comer um minestrone, que é uma sopa com legumes, né? E um talharine Alfredo, que é um talharine com molho branco. E a gente vai mostrar quando chegar, né? E a gente vai mostrar. Tá. E depois, só isso por enquanto, tá? Só isso por enquanto. Mas, temos aqui do outro lado da mesa, olha quem tá aqui, gente. Rodrigo, a casa do médico, Isaac. Estamos aqui comemorando aniversário de mama, certo? Isso mesmo. Então, a gente volta daqui a pouco. O que você pediu aqui? Sopinha, né? É, eu pedi um minestrone. Aqui a sopinha. É uma sopinha de legumes, porque eu não como carne, então eu peço sempre outras coisas. Mas, como tudo, menos carne. E eu e o Rodrigo, a gente vai de salada. Aquela salada que vocês já conhecem, do Olive Garden, né, amor? A blusa dele, gente? Star Wars. Então, a comida chegou. Eu pedi, assim, uma pasta com frango, né? Mamãe pediu um fetutinho Alfredo. Só que, gente... Esse bolinho de arroz, mamãe. Gente, é uma delícia. Ó. Esse bolinho de arroz. Ó. Ó. E aí, você vai lá? Sim? Sim? Ó. Muito bom. Feliz dia de arroz a você. Feliz dia de arroz a você. Feliz dia de arroz a você. Feliz dia de arroz a mamãe. Feliz dia de arroz a você. Não, não. Feliz dia de arroz. Feliz dia de arroz. Feliz dia de arroz a você. SejaGood. Agora. Obrigado. 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 Eu estou tão feliz. Agora vamos comer o bolo. Agora estamos vindo na onde, mãe? De novo? De novo, de volta ao shopping, depois do almoço. A gente vai passar na Rose de novo. Primeiro nós vamos na... Bad, bad, beyond, beyond. Gente, é uma palavra que eu não sei pronunciar. Bad, bad and beyond. Ok. Então vamos lá, eu vou ver o cacho do negócio, do gabinete do meu banheiro e vocês vão junto. Tá? Voltamos para os tops. Quer falar alguma coisa ou uma mesinha? Até daqui a pouco. O que você achou agora, mamãe? Gente, eu achei uns copos aqui que eu achei lindos, lindos, lindos. Eles têm uns... Ele é um copo de plástico, mas é super grosso assim, ó. E tem uns desenhos de folha. Eu achei tão bonito. E tem quatro cores. Tem verde, laranja. Verde, laranja. Tem amarelo e vermelho. Olha só, gente, que bacana. Dá até vontade de tomar alguma coisa nesse copo, né? Tipo bebida alcoólica? Não, coisas saudáveis somente. Entendi. Tá? Onde está a mamãe? Procurando um tênis. Olha a mamãe. Procurando um tênis. Quantos pares você tem? Tem alguns aqui. Vou experimentar para ver qual fica bom. Então tá. Isso porque tem mais uns sapatinhos aqui. Né, gente? Vamos ver. Depois eu mostro qual eu escolhi, tá? É um só, tá? Gente, mamãe... Mamãe está selecionando algumas coisas. Ela pegou... Mamãe está selecionando uns 10 jeans. Mamãe está selecionando apenas... Essas coisas aqui, apenas. São só apenas essas. Calças... Que mamãe está selecionando. Certo? Mamãe gosta de comprar calças aqui porque diz que tem para todos os tamanhos. Certo, mamãe? Certo. Exatamente. E os preços são muito bons aqui. Mamãe fazendo propaganda de novo. É. Então agora vamos procurar uma jaqueta. Minha gente... Já fomos. Mamãe tem duas sacolas. Né, mamãe? Eu fui bem contida nas minhas compras. Mas eu comprei só duas calças pretas. Não conta que a gente... Não, mamãe. Mas ninguém viu ainda. Mas a gente tem que fazer o vídeo de comprinhas que elas querem saber. Então vão saber melhor. Isso. Então se elas quiserem saber, tem que fazer o que mesmo, mamãe, quem chegou agora no canal? Dá um joinha, curte o vídeo pra ajudar a divulgar o vídeo. E quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal da Dona Consumista que tem muita coisa legal. Inclusive pra poder ver o seu vídeo de comprinhas, né? O do meu aniversário e todas as coisas que aconteceram hoje. Exato. Tá? Gente, estamos aqui no Algrins agora, né? Mamacir. Isso mesmo. Então minha mãe toda vez que vem no Algrins, o que ela faz? Ela pega um carrinho e põe o óculos. Dessa vez ela não pegou o carrinho, ela só pôs o óculos. Porque aí eu compro menos, né? Quer comprar menos, é verdade. Então a gente veio comprar pão, maionese e leite. Eu só achei o leite, não tem o pão nem a maionese. Então a gente vai ter que ir no supermercado depois, mas eu não vou fazer vlog de supermercado, porque eu acho que vocês já viram a gente no supermercado, né? A gente só vai comprar umas coisas aqui no Algrins e daí nós vamos voltar pra casa. E esse foi o aniversário de mamãe. Vamos cantar parabéns pra mamãe? Todo mundo, vai. Vocês aí e eu aqui. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Se vocês cantaram parabéns, deixa nos comentários que eu quero saber se vocês cantaram parabéns pra mamãe, tá? Obrigada, gente. Você agradece depois, mãe? Agradeço, com certeza. Então, gente, eu vou encerrar o vlog de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha pra gente. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, porque a gente tem uma meta, né mãe? Isso mesmo, 50 mil inscritos até Natal. Então tá bom, obrigada e parabéns mais uma vez. Obrigada. Tchau. Tchau.